E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser especial. Ele vai estar falando a respeito das quantidades específicas das fontes de proteínas vegetais que eu consumo diariamente para estabelecer os meus resultados no treino. Uma das grandes dificuldades que todo mundo que quer mudar de uma alimentação carne para uma alimentação vegetariana é a proteína. Então eu vou ser extremamente franco nesse vídeo falando a respeito dessas quantidades. Porque eu em si, eu fiz essa mudança, eu fiz essa transição. Antes de eu virar vegano, uns três, três anos e meio atrás, eu consumia carne, queijo, leite, ovos, consumia todas essas coisas, contava minhas calorias na carne. Mas tudo bem, eu não estava com o físico tão elaborado assim. Quando eu tive a luz de toda essa coisa vegetariana e de toda essa matança que acontece no sistema agropecuário e como ele contribui não só para o mal da nossa saúde, mas o mal para o mundo, em vários outros aspectos, eu decidi mudar ao mesmo tempo que eu queria ser preciso na minha, no meu consumo de proteínas diários. Porque eu não queria perder minha massa magra, entendeu? Eu não queria perder meu volume muscular. Então, o que eu fiz? Todo mundo já sabe, a gente tem três fontes de macronutrientes. Carboidrato, proteína e lipídios. Se você não está familiarizado com eles, vai para os meus vídeos anteriores, vai para outros canais no YouTube que explicam melhor esse conceito. Você precisa entender isso se você quer mudar o seu corpo. O que eu consumia antes? A minha dieta era baseada em mandioca, batata doce e inhame. Não gostava de arroz integral, não gostava de alguns outros grãos, porque o arroz integral não me dava a saciedade que a batata doce dá. Minhas fontes de fibra, no caso as verduras, iam ser brócolis, vagem, cenoura, beterraba, bom, todo o resto. Isso daí já existia no meu cardápio. A minha fonte de lipídio era limitada a azeite de oliva e castanhas. Castanhas do Pará, amêndoas e tudo mais. Apesar de eu estar preferindo o abacate agora, no momento. Agora, o que eu mudei? No momento que eu virei vegano, eu mudei apenas as fontes de proteína. Eu não sei por que tanta gente tem dificuldade em observar isso. Eu acredito que é porque as pessoas estão associando o alimento com prazer, ao invés de ver um número. Tem que ver um número se você quer detalhe no seu corpo. Você tem que ver um número. Então, o que eu fiz? Peguei a carne, o frango, o ovo, tirei eles da equação e pesquisei na internet os alimentos de fonte vegetal que mais iam me proporcionar proteínas por índice de carboidrato. Tem muitas pessoas que fazem uma equação quando elas consomem carne que é 2 gramas de carboidrato por quilo corporal e 2 gramas de proteína e o resto de lipídios. Dá resultado? Dá. Mas tem uma pergunta pra te fazer. É sustentável? Quanto tempo você conseguiu ficar nessa dieta de 2 gramas de carboidrato por peso corporal? Não é sustentável. Então, se não é sustentável, o seu corpo também não vai ser sustentável perante aquele resultado. Então, o programa, o plano, a ideia é criar algo sustentável, algo que consiga durar por muito tempo. E que nesse durar muito tempo a gente consiga também estabelecer os nossos resultados. Quais são as fontes de proteínas que eu substituí a carne, queijo, ovo e frango? E peixe, né? Pra quem não acha que peixe é carne. Porque é. Tem olho, tem mãe, então é carne. Voltando. Feijão. Lentilha. Grão de bico. Ervilha. Entre outros, todos esses contêm um alto índice de proteína. Se a gente for colocar em perspectiva, 100 gramas de frango vai ter zero de carboidrato, 29 a 32 gramas de proteína, e 4 a 2 gramas, ou às vezes mais, né? De gorduras. A gente vai ter mais ou menos essa equação de carboidratos para proteínas no reino vegetal. Que é algo alarmante, né? Para as pessoas que querem virar veganos. Realmente, um consumo de proteínas animais, ele vai te trazer mais proteínas, por menos carboidratos. Mas não é por causa disso que você não vai conseguir ter resultado. Sabe, eu falo tanto no meu canal, que as pessoas criaram um paradigma em volta do que a mídia fitness vende para nós. E não é bem assim. Você não precisa de 2 gramas de proteína por peso corporal nunca na sua vida. Eu tive resultados muito bons. Eu e todos os meus pacientes tiveram resultados muito significativos com 1 grama de proteína por quilo corporal. Ah, mas os estudos não falam isso, Gia. Os estudos falam que precisa de 2. Pega os estudos, anota eles num papel, joga eles na privada, e dá uma descarga. Porque os estudos não conseguem falar mais do que o físico de todos os veganos que estão mudando, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas no planeta. Não é só eu que sou vegano e faço musculação. Tem um monte de canal americano, que eu sigo, inclusive, que tem resultados bons e são veganos. Você vai realmente se limitar a um estudo? Você vai usar um estudo que você provavelmente nem leu para testemunhar que algo que você quer fazer não dá resultado? Simplesmente vai e faz um carboidrato, uma proteína e um lipídio. É uma fonte de cada que você precisa por refeição. Enfatiza os carboidratos de manhã, proteínas, na segunda refeição, depois do treino, provavelmente, e lipídios à noite. Se você está fazendo jejum intermitente, quebra o jejum com frutas, segunda refeição ricas em proteínas e gorduras, e a sua última refeição de carboidratos para liberar a serotonina agradável para você dormir bem. Eu como carboidrato antes de dormir e eu estou bem. Eu estou me exaltando. Deixa eu me acalmar um pouquinho. Voltando. Apesar de existir uma matemática por trás dos alimentos, se você consumir os alimentos que são famosos em conter um alto índice proteico, você vai ter resultados. Mesmo batendo até 0,8 gramas. Então, não se limite por causa desses estudos e vê o que realmente eles vão resultar. Vê se você vai estar satisfeita com o seu corpo. Não olha para a balança, olha para o espelho. É o espelho que vai ser o seu parâmetro. E pelos minutos eu vou pausar ele por aqui, porque eu já falei muito. Eu sempre falo demais nos vídeos e eu só estou tentando ensinar a todo mundo. Mas eu não consigo fazer em cinco minutos, gente. Passar uma informação precisa em cinco minutos. Não dá. Eu sei que eu me exalto um pouco enquanto eu gravo os vídeos, mas é que para mim é muito óbvio tudo isso. Eu tive que aprender na marra se eu quisesse ter resultado. Então, eu tento passar da forma mais amorosa possível para vocês. Eu não sei se alguém já reparou, mas eu respondo todo mundo. Ao menos que a pessoa comentou uma coisa muito aleatória. Porque o meu desejo no fundo do meu coração é ajudar as pessoas. Ganhar massa muscular junto com uma dieta baseada em alimentos que nascem da terra deve ser uma coisa fácil. Tudo que você aprender e colocar em prática e mudar a sua vida você tem que estar passando para as outras pessoas, passando para a sua família, para os seus amigos, para mudar a vida deles também. Porque eu tenho certeza que você não entrou nesse canal aqui à toa. Você não entrou nesse mundo de consumo de alimentos vegetais sem motivo. Você tem uma razão por trás disso. E pensa, se está fazendo bem para você, pode fazer bem para outras pessoas. Então, esse é o motivo do porquê eu faço tudo isso. Nunca mal interpretem a minha tonalidade. Apesar de eu ficar meio... Vocês entenderam? Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se teve mais ainda dúvidas a respeito da proteína ou de outras questões, me informem, comentem aqui embaixo porque eu vou responder e se for necessário eu faço um vídeo em cima do assunto. Um abraço para todos vocês e para quem não já viu os outros vídeos anteriores, eu quero que você nunca se esqueça. Fique gigante!